Opa galera, a primeira dica do vídeo aqui pra vocês é personagens tanques e como deixar eles mais resistentes ainda, ou seja, com mais vida. Durante o jogo a gente libera as runas de HP e na loja a gente libera o anel de Malakita. Todos eles vão aumentar o HP do personagem, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mudar o aparato, vamos aqui, cadê? E o Férius, vai. O E o Férius é um guerreiro que ele vai liberar automaticamente na história. Ele faz parte ali da tribo dos Sharks, né? Os tubarões ali que vivem no deserto. E se vocês colocarem o anel de Malakita, ele já tem bastante vida, vai aumentar 30 de HP. Aí então se vocês pegam, além do anel de Malakita, e colocam runas de HP nele também, que foi o meu caso aqui, ó. Coloquei 3 runas de HP, ele tinha outras coisas e eu aumentei mais ainda o HP. Então eu terminei o jogo com ele nível 60, obviamente melhorei o equipamento dele, aumentei o dano da arma. E ele é um dos melhores personagens aí pra vocês deixarem na party, na linha de frente. Porque ele realmente é insano, o dano e o HP dele aumentado diminui a chance dele morrer rápido. Por que que eu tô recomendando isso daqui não só pra ele, mas pra personagens que não são tanques também? Porque vai ter inimigos no jogo, galera, que eles vão dar 250, 300 de dano, por aí. E talvez até um pouquinho mais, dependendo do golpe e o crítico se pegar. Então é bom vocês deixarem todos os personagens, se possível, sempre com muito HP. Eu abri mão, claro, de diminuir um pouco o dano e resistência dos personagens, mas eu aumentei a quantidade de life. Que pra mim, isso foi mais importante enquanto eu jogava. Essas dicas aqui estão sendo úteis não só pra quem tá no meio do jogo, como pra quem aí tá na reta final ou já terminou e tá no pós-game, como é o meu caso. Então, tipo assim, vocês podem ver o Euphérios, a Electra também. A Electra eu coloquei ali um MP e uma de HP. Por quê? A de MP eu queria que ela ficasse com um pouquinho a mais de MP, porque ela tem uma runa da água. E runa da água, ela é praticamente uma magia de cura que pode curar todo mundo. Então eu coloquei só uma de HP ali, depois que liberou mais uma, eu coloquei mais outra. Então ela ficou com 533 de vida, galera. E ela já tem muito HP, colocando essas duas runas de HP aí, mais o Anel de Malakita, que eu coloquei nela ali, ela fica com isso de vida. Só na reta final do jogo, vocês liberam um outro item aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver quem é que eu coloquei. Ah sim, a Milana. A Milana, vocês podem ver, ela não liberou em nenhum momento uma runa pra mim colocar a runa de HP pra ela. Mas eu equipei nela o Anel de Malakita por um tempo, e na reta final do jogo, os inimigos da dungeon final, eles dropam uma pulseira de Malakita. A pulseira de Malakita dá 200 de vida. A Milana, automaticamente só upando normal com o Anel de Malakita, ela tinha ficado com 300 e pouco de vida. Aí eu peguei, botei a pulseira de Malakita nela, e ela ficou com 541 de life, fora que ela upou mais um pouquinho, né, que eu levei ela pro 60 aqui, depois que eu acabei o jogo. Ela tava 59 quando eu derrotei o boss final. Então, cara, insano, pulseira de Malakita, então vocês esquecem, por boa parte do jogo, que é só na dungeon final que dropa. Eu não descobri outro lugar, pelo menos. Então, boa parte do jogo é Anel de Malakita, Anel de Malakita. Tem o brote de Malakita, mas eu só achei um, aí eu deixei no Gar. O Gar é um outro personagem que é muito tanque, desde o início do jogo eu percebi isso, eu não tirei ele. Então, se vocês querem personagens pra deixar na linha de frente, eu recomendo esses daqui. O Gar, o Will Ferius, ambos entram automático na party. A Electra é mais na reta final, mas ela entra automático na party também. E no meio do jogo vai entrar o Garo. O Garo, vocês melhorem ele, coloquem Anel de Malakita, melhorem os equipamentos, né, como sempre. E vocês podem ver, eu coloquei 3 runas de HP. Ele ficou com 609 de vida. E isso ele tá nível 55, galera. Então, novamente dizendo, personagens tanques daqui. Gar, Garo, Will Ferius e Electra. Tem outros também, por exemplo, como a Sabine. A Sabine, ela é bem tanque também. Eu coloquei um pouco de MP nela, mas vocês podem tirar e colocar de HP. Meio que não vai fazer muita diferença, já que ela é uma personagem pra atacar, pra ficar tancando golpe ali na frente. Ela é muito boa. E tem outros ali que eu consegui dar uma nivelada. Por exemplo, aqui, ó, o Aui. O Aui eu coloquei aqui uma de HP e uma de MP, porque ele tem magia de fogo. Mas dá pra mim colocar duas de HP e pronto, né? O bicho fica insano. Eu não vi inimigo no jogo que tira 400 de vida. Então, se você tiver um personagem com 350 pra cima de life, você pode ficar tranquilo que a chance de você levar um hit kill é muito pequena. Eu foquei nisso do jogo. Claro que, tirando runas ali de resistência e de ataque, eu nerfei um pouco os personagens. Mas eu deixei eles com muito mais life pra tancar. Até mesmo aqueles que não são focados pra tancar na frente, como é o Aui. A própria aqui, a Lewin, vocês podem ver. Ela é healing, né? O ataque dela não é tão forte, apesar dela ter magia de fogo ali. O ataque base dela lá, que ela solta uma magiazinha de vento, tira pouco. Mas, coloquei uma resistência insana nela. Duas runas de HP. O MP dela já era alto. E eu coloquei também uma pulseira de Malakita, que aumentou em 200 a vida dela, né? Então, ela foi minha healing na reta final do jogo. Já tem outros que não adianta muito fazer as coisas. Porque, por exemplo, aqui, ó. A Marisa, ela demora um pouco pra abrir a runa de HP ali. Quando tem aquele simbolozinho que tá bloqueado, dá pra pôr a runa de HP. Mas, como ela não tinha, o que eu fiz? Eu coloquei um anel de Malakita e upei ela um pouco. Foi o que deu pra fazer. Não ficou tão bom assim. Então, o meu time aqui pra reta final do jogo, galera, foi esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Entra aí, magia, aparato, grupo. Aqui, na frente, eu deixei o Gar, a Electra. Vocês podem deixar o Gar ou se preferir, né? E o Euphérios. Todos ali com os equipamentos mais altos que tinha no momento. E sempre usando alguma coisa que aumenta a vida, ó. Anel de Malakita, brosso de Malakita, anel de Malakita. Atrás, eu deixei o Noah com a medalha de Kron que eu ganhei ali de um personagem aqui durante a história, no meio da cidade. A Milana, que tava com 300 e pouco de vida, passou pra 500 no meio da reta final do jogo. Aumentei aqui. E eu uso do ela porque ela tem magia forte e os golpes dela, já que ela é uma necromante. Obviamente, contra fantasma, zumbi, esses inimigos, ela vai tirar mais vida. Mas contra os inimigos comuns também, ela tira bastante vida. Eu vou mostrar aí pra vocês. Bom, vocês viram, ela é insana. Então é por isso que eu deixei ela no time. E o pessoal tinha falado que ela era bem OP e realmente não estavam mentindo aí na internet. E por último, galera, eu quero falar aqui da Liyuin. Ela é uma heal em mim, é uma elfa. A gente só libera ela aí no meio do jogo. E tipo assim, ela é boa. Só que vai ter uma parte do jogo que a gente não vai poder usar ela. Então o que eu recomendo aqui pra vocês? Como a gente não pode usar ela, eu recomendo vocês trocarem ela e usarem o Zab. O Zab não tem lá muito HP, tá bom? Mas ele foi muito útil pra mim no meio do jogo. Se vocês não quiserem usar o Zab, vocês podem usar também esse aqui, ó. Cadê ele aqui? Peraí, cadê? Esse aqui, ó. O Meldrid. Acho que é assim que se fala a pronúncia do nome dele. Eu não tenho certeza, né? Então foi mal se eu pronunciei errado. Ele também é mago, né? Ele tem bastante MP. Vocês conseguem ali melhorar um pouco o HP dele colocando ali... Tirando aquela runa de magia, colocando uma runa de HP e colocando um anel de Malakita. Ele já vai ficar com mais vida que o Zab. Mas tem certos pontos também que não vai dar pra utilizar ele. Então não dá pra depender dele assim, direto ou direto. Então o que eu recomendo é isso mesmo. Vocês utilizarem o Zab lá no início do jogo. Assim que liberar o Zab no lugar da Francesca, vocês façam isso. Que ele é melhor que a Francesca também. Porque ele tira mais vida também. Então façam isso. Vai ser muito útil pra vocês. E assim que a Leeuwin liberar completamente pra vocês utilizar... Fiquem usando ela até o fim do jogo. Porque ela realmente é muito boa. E algo importante eu dizer aqui. Vocês podem ver. Ela tem runa da água. E a Lexra também. Sempre tem dois personagens aí na party que podem usar a runa da água. Porque se um tiver com o MP acabando, o outro tem pra aproveitar pra utilizar. Bom galera, a dica número 2 é como ganhar mais XP sem aquele esqueminha lá que dá pra fazer no início do jogo. Só tem como fazer aquele esquema no início. Depois aquilo lá vira inútil. Então durante o jogo aí a gente vai recrutando os aliados. E no meio da história, automaticamente, vai ser recrutada a Yulin. Ela é meio que a empregada ali do rei Elma. E o que dá? Vocês podem ver ali. Se a gente coloca ela no apoio, tá ali. Dobra a experiência obtida ao fim do combate. Então vamos supor que vocês têm alguns personagens fortes. Só que vocês querem upar alguém que vocês recrutaram. Que não tá tão forte. Eu vou colocar aqui de exemplo então pra mim. A Mari e a Hakugin, que é a amiga da Mio. E a Mari foi uma das primeiras que eu recrutei junto com o irmão lá na colina da recompensa, né. E bom, eu vou escolher algum local aqui. E eu vou começar um combate. E eu vou vencer o combate pra vocês verem o XP que vai ser obtido em dobro. Lembrando que quando vocês têm ela equipada, o Neo já não tá mais aqui. Então diminuiu o tanto de item que a gente pode carregar. Que é de 80 com os Upgrade e volta pra 60 com o Upgrade também. Com o Upgrade porque antes era só 30, né. Com o Neo aumentava. Aí os Upgrade já permite deixar a 60. E com o Neo aumenta pra 80. Então é um negócio bem insano, tá bom? É só um detalhe importante a se avisar aqui. Que se vocês não tiver o Upgrade, obviamente vai cair pra 30 itens. E isso não é legal. Carregar 30 itens é muito limitado nesse jogo aqui. Enfim, deixa eu escolher o local aqui. E eu volto em um segundo. Opa galera, tô de volta aqui. O local que eu escolhi foi o Castelo de Hargantia. É meio que o penúltimo lugar do jogo que a gente libera. E bom, esse esquema aqui serve pra qualquer local que vocês forem. Se o personagem for level baixo e vocês tiverem caído Lean na parte de apoio equipada. Então vai dar mais XP do mesmo jeito. Porque pra aqueles personagens, eles vão tá fracos. Mas os bichos vão tá fortes. Então vai vir o XP em dobro. Vocês vão ver aqui. Claro que isso ajuda também pros personagens que tão fortes em lugares que tem inimigos fortes. Mas vai servir bastante pra quem quiser subir de forma mais rápida os aliados com nível baixo. Então vocês vão ver aqui, eu já entrei em combate. Vai carregar aqui. Aí pronto, tá ali os inimigos. Aí no meu caso tá ali a Mari e a Hakugen com nível baixo. Então deixa eu atacar com todo mundo aqui rapidinho. Prontinho, galera. Não precisei nem atacar com todo mundo. Aí vocês vão ver o XP das duas ali, ó. Aí ó, 10 mil de XP. Aumentou bem em dobro pra elas, né? Então aí eu paro aí diretamente... A Mari foi pro nível 39. A outra já foi pro nível 47 numa tacada só. Então esse é o esquema. Equipar aí o Lean no apoio. Pegar os personagens que vocês querem upar. e sair enfrentando inimigos fortes ali até chegar perto do level que os personagens atuais estão. Que o jogo ele é feito pra não ser quebrado, né? Não tem como a gente quebrar o jogo pra chegar no final, sei lá, nível 90. Não dá. Não tem como fazer isso. Pelo menos até onde eu sei não tem como. Eu não vi ninguém conseguindo. Tá bom? O jogo saiu recente, o jogo é novo. Se no futuro alguém descobriu alguma coisa, lembrem-se que eu tô gravando esse vídeo aqui pouco mais de 10 dias depois que o jogo saiu. Então esse é o esquema, galera. A dica número 2 aqui. O par personagens que vocês recrutam mais rapidamente é esse esquema aqui. Bom, gente. Por último aqui é o esquema de dinheiro e equipamentos. Mas começando pelo dinheiro. Vocês tirem aí o Lean e vocês podem colocar o Jenkins, que é o empregado da Perielle. Aí tá ali, ó. Dobra o Bakwa obtido ao fim do combate. Então diferente dela, ele dá dinheiro e não XP. Então vocês vão lá, enfrentem as criaturas, seja lá onde for, onde estiver dando mais dinheiro no momento que vocês estiverem do jogo com ele liberado e os locais que vocês têm disponível. Vocês parem ali de avançar um pouquinho na história. Tirem o Neo se ele estiver equipado aqui. Coloquem o Junkies e vão lá ficar batalhando pra farmar uma grana que vai ser útil pra vocês. Não é o melhor método de dinheiro, já que o melhor método eu já ensinei em outro vídeo, né? O vídeo que vocês estão vendo aí, a capa aí na tela. Esse é o melhor método, mas ele só serve pro fim do jogo. Então no meio do jogo aí, tentando chegar na reta final, o melhor método de grana é vocês equiparem os Junkies aqui no apoio e irem lá lutar. Eu vou pegar o mesmo local ali de luta, tá bom? E deixar os Junkies equipados aqui no apoio pra vocês verem a graninha que a gente ganha mais, beleza? Volta em um instante. Aí, morreu. Vamos ver o dinheiro aqui agora. Fiz um cortezinho no vídeo aí, ó. 10 mil de dinheiro, já veio um din-din a mais. Como eu disse, não é o melhor esquema, o melhor método, mas já dá uma pequena ajuda aí pra quem tá sofrendo com grana no jogo, tá bom? O Junkies, realmente, ele é muito útil, muito útil mesmo. Entre ganhar 2 mil e ganhar 10 mil, então o Junkies é o melhor esqueminha aí antes daquele método de farm de grana que é o melhor do jogo. E pra completar essa parte aqui de dinheiro e equipamento, agora eu tô nos equipamentos, galera. É essencial, conforme vocês avançam no jogo, vocês irem melhorando os equipamentos dos aliados, seja o dano da arma ou o que eles vestem. Vou colocar aqui, por exemplo, na Mari e na Hakugin, o melhor equipamento aqui na loja da cidade do Noa, que é a minha Iguidrasil, que eu acabei nomeando. Então vamos subindo aqui, ó. Os outros já estão equipados, eles não precisam da maioria das coisas aqui. De nada, na verdade. Sobe, sobe, sobe. Aqui, ó. Sempre o último é o melhorzinho aqui, que sempre mostra, ó. 160, pra Hakugin, 163, 166. Então, tanto pra ela quanto pra Maren, a armadura Dragoscama é a melhor. Então vamos colocar, ó. Equipar. Comprar e equipar. Vamos aqui na Maren, cadê ela? Aqui, ó. Aí vocês sempre que colocam a melhor, vocês já vendem a anterior. Não tem por que guardar o que é mais fraco. Aí compra de novo. Equipar. Vamos lá na Hakugin. Cadê ela aqui? Aqui embaixo, aqui, ó. Hakugin, coloquei. Vende a anterior. Então vamos subir mais um pouco, que deve ter algo pra elas duas aqui. E sempre tem duas coisas que é o melhor pra cada personagem. Vamos ver. Aqui, ó. Já cheguei com a Hakugin, que é o melhorzinho. Capacete de dragão pra ela. Coloca o capacete. Hakugin. Vende o anterior. Pronto. Só procurar pra Maren agora ali. O dela não é capacete de dragão. Ah, o dela é esse aqui, ó. Papel de dragão. Comprar. Equipar. Pronto. Vendeu o anterior. Já era, galera. Já tá com os equipamentos bons. Aí é só upar. Melhorar o negócio de runa, né? Dependendo do personagem que vocês estão. E melhorar o dano da arma. Pronto. O personagem tá pronto pra encarar qualquer situação ali. Como eu disse, é essencial. Eu vi muita gente aí jogando na internet esquecendo de fazer essas melhorias. Mas se não fizer, o personagem vai virar um papel. Vai morrer com qualquer tapa. Vocês têm que melhorar a questão do equipamento. Melhorar a questão da runa. Melhorar o ataque também. Mesmo que o personagem não seja lá tão forte no ataque. Melhorem. Cada melhoria vai fazer diferença no jogo. Isso aí eu garanto pra vocês. E por último, galera. Um pequeno aviso aqui durante o modo história. É que é o seguinte. Vai ter parte do modo história que vocês vão ter que carregar três personagens aqui na reserva. Se vocês quiserem colocar na reserva, claro, né? E vai sempre ter um a mais pra vocês colocarem na pare de forma obrigatória. Porque não vai caber todo mundo ali na reserva. Então o que eu recomendo é, sempre tenham ali algum personagem upado pra reserva. E, tipo, tem também outras partes da história que não vai ser só com o Noah e com o time principal que vocês vão estar usando. Vocês vão ter que mudar os personagens e vai mudar também os protagonistas, né? Vai ter mais dois protagonistas no meio da história. Não vou falar quem, apesar de ser bem óbvio pela capa do jogo e pelos trailers também. Mas eu não vou falar aqui pra respeitar a galera que tá jogando. Mas quando acontecer isso, melhorem personagens, melhorem equipamento. Eu já ensinei no vídeo como é que melhora. É um pequeno aviso aqui, porque senão vocês vão se ferrar um pouco. Na primeira vez que isso aconteceu, eu percebi que ia dar ruim, porque não tinha como eu pegar e melhorar o equipamento de alguns personagens ali. Então a única coisa que eu pude fazer foi colocar ali as runas de alguns equipamentos ali pra dar uma pequena melhorada de forma adiantada. Aí depois que eu tive mais liberdade no jogo, eu peguei esses personagens que viram protagonistas também, dê uma melhorada neles e nos aliados deles também, pra não passar aperto em partes futuras do jogo. Ou seja, melhor prevenir do que remediar. É um pequeno aviso mesmo aqui pra vocês, pra vocês não se darem mal ou não ficarem presos com um softlock em alguma parte aí. Beleza, gente? Bom, é isso. Essas foram as dicas aí. Quatro dicas importantes, avançadas aí, pra quem tá jogando A Yuden Chronicle 100 Heroes. Espero ter ajudado vocês e comentem aí se vocês acharam útil e se vocês têm mais alguma coisa a adicionar aqui, tá bom? A gente troca uma ideia legal. Valeu, galera. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. Tchau, tchau.